ordinária da 19ª Legislatura. Cumprimento os senhores membros dessa comissão, presentes de forma remota, nosso presado vice-presidente, deputado Inácio Franco, deputado Gustavo Santana, deputado Tito Torres e deputado Betinho Pinto Coelho. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Jorge Seif Jr., secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário Legislativo de 14 de agosto de 2020, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 12.474 de 2018. O presidente acusa o recebimento dos seguintes projetos de lei no primeiro turno, dos quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto número 1.020 de 2019, deputado Coronel Henrique. Projeto número 1.554 de 2020, deputado Gustavo Santana. Projeto número 1.997 de 2020, deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos, submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto. Requerimento em turno único dos seguintes requerimentos que serão votados em bloco. Requerimento número 5.066 de 2020, em turno único, de autoria do deputado coronel Henrique, que requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Belo Horizonte, pedido de providências para que as ações de fiscalização sanitária realizadas no Estado considerem os casos já comprovados de Seneca vírus em suínos no território de Minas Gerais e para que a realização dos exames necessários para descartar a possibilidade de febre aptosa não implique interdição de frigoríficos ou restrições mercadológicas para o setor de suinocultura do Estado. Requerimento número 6.262 de 2020, em turno único, de autoria do deputado coronel Henrique, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao IMA, pedido de providências para que seja garantida, além da realização de consultas públicas, a participação dos produtores de queijo Minas Artesanal ou seus relativos, representantes e pesquisadores e profissionais especializados, na elaboração dos regulamentos sanitários aos processos produtivos de queijos artesanais no Estado, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 6º da Lei 23.157, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais em Minas Gerais. Requerimento número 6.353 de 2020, em turno único, de autoria do deputado coronel Henrique, requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providências para intensificação da fiscalização nas propriedades rurais de buvinocultura de corte de leite no Estado, para garantia do efetivo cumprimento da legislação federal que proíbe a utilização de cama de frango e de qualquer outro alimento de origem animal para alimentação dos bovinos, pelo risco que oferecem à sanidade do rebanho e da população. Faço a votação desses requerimentos de minha autoria e passo a presidência para o deputado Inácio Franco para a votação dos respectivos requerimentos de minha autoria. Não, abriu não. Abriu. Aberto, presidente? Abreto. Aberto. Colocar em votação os requerimentos de número 5.066, 6.262, 6.353, com autor, o deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana? Senhor presidente, o deputado Gustavo Santana vota sim. Como vota o deputado Tito Torres? Senhor presidente, o deputado Tito Torres vota sim. Deputado Betinho Pinto Coelho? Senhor presidente, o deputado Betinho Pinto Coelho vota sim. Deputado Coronel Henrique, com vota. Senhor presidente, meu voto é sim. Meu voto também sim. Transfiro a presidência ao deputado presidente Coronel Henrique. Obrigado, deputado Inácio Franco. Deputado Tito Torres, com a declaração de voto. Senhor presidente, até peço desculpa à assessoria aí, mas eu gostaria de declarar voto posteriormente. Eu tenho um requerimento que eu fiz. não sei se ele vai ser recebido hoje, votado na próxima reunião. Então, eu gostaria, ou questão de ordem, na próxima fase, ou após a apresentação do meu requerimento. Obrigado, deputado Tito Torres. Eu verifico e verificarei com a assessoria que não consta na pauta ainda o recebimento do seu requerimento. Mas vamos continuar aqui na votação de outros requerimentos. Requerimento número 6.449, de 2020, do deputado Duarte Becher. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão, e com o senhor Renato Tadeu, pela conquista do certificado de produção de alimentos orgânicos produzidos em sua propriedade nesse município. Conferido pelo Gênesis Group, credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Requerimento número 5.677, de 2020, em turno único, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Fábio Lafetá Rebello, ocorrido em Montes Claros, em 20 de maio de 2020. Requerimento número 6.049, de 2020, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com Bruna Carolina da Silva, pela conquista do segundo lugar no Prêmio Juventude Rural Inovadora na América Latina e no Caribe, requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento número 6.123, de 2020, também de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado o voto de congratulações com o presidente e com o diretor técnico da Associação dos Fornecedores de cana da região de Campo Florido, Cana Campo, Dani Frangiosi e Rodrigo de Carvalho Nogueira, respectivamente, com o presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Mário Campos, pela realização da 12ª edição da Mega Cana Tech Show. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Inácio Franco. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Tito Torres? Deputado Tito Torres, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique, também vota sim. Aprovado os requerimentos. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 1324 de 2019, em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer. Como vota o deputado Inácio Franco? Deputado Inácio Franco, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Tito Torres? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, Betinho. Coronel Henrique também vota sim, aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem, nos termos do artigo 120 do regimento interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Silegis. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Cristiano Silveira. Requerimento número 7.394 de 2020, que o deputado que esse subscreve requer que seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que envide esforços para a conclusão do processo de zoneamento agrícola para cultivo de café nos municípios de Divisópolis e Mata Verde, em Minas Gerais, cujo relatório técnico já foi enviado a este Ministério. Como vota, deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota, deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Betinho Pinto Coelho? Voto sim, senhor presidente. Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o requerimento. Como vota, deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Aprovado o requerimento. Deputado Tito Torres, consulto, vossa excelência. A consultoria informa que ainda não recebeu o seu requerimento, mas a palavra está com vossa excelência. Senhor presidente, obrigado. Vai ser rápido, mas hoje, através dos cilégios, não sei se a minha equipe fez algum equívoco, mas apresentei um requerimento solicitando a Fundação Renova que nos apresente o que foi feito pelos produtores rurais na bacia do Rio Doce, descendo de Barra Longa até a divisa com o Espírito Santo, mas em função de que agora, no próximo dia 5 de novembro, vamos fazer cinco anos do rompimento da barragem de Fundão e em conversas com a comissão de atingidos do Santa Cruz do Escalvado, na região do Rio Doce, tem vários produtores rurais que não foram contemplados ainda com o atendimento da Renova, e a Renova teve alguns gabinetes aí na Assembleia, levou um livro muito bonito, bem ilustrado, e o que eu tenho conversado com os representantes desta comissão, pouco foi feito nesses cinco anos. Então, por isso que eu gostaria de fazer um requerimento nesse sentido, de saber que realmente a Renova fez para os produtores rurais ao longo da bacia do Rio Doce, para que realmente atendesse a demanda desses produtores rurais, senhor presidente. Deputado Tito Torres, eu consulto vossa excelência, se o senhor gostaria que a consultoria aqui fizesse esse requerimento para nós aproveitarmos o quórum e já aprovarmos nessa reunião. Se vossa excelência assim o desejar, você faz esse contato aqui direto com a consultoria e acho que a gente mantém esse quórum e já aprova o seu requerimento de imediato. Se possível, faço agora, senhor presidente. Então, a consultoria já vai entrar em contato com vossa excelência. Consulto o deputado Inácio Franco, se deseja fazer uso da palavra. Obrigado. Deputado Betinho, deputado Gustavo Santana. Aproveitando essa nossa reunião da comissão, que já há algum tempo nós não temos a oportunidade de reunir com todos os membros, eu gostaria de tecer pequenos comentários a respeito de dois requerimentos meus os que foram aprovados nessa reunião. Principalmente porque nós temos aqui na comissão deputados que são produtores rurais e acredito que essa preocupação deve ser uma preocupação de todos nós, porque chegou o meu conhecimento através de diversos produtores de diversas regiões do Estado e eu chamo a atenção, deputado Inácio Franco, que é de uma região rica da nossa avicultura, que devido ao aumento do preço do dólar e o aumento dos custos de aquisição, tanto do milho quanto da soja, antigas práticas comuns na nossa bovinocultura de corte de leite, que era o fornecimento da cama de frango como suplemento alimentar para o gado, é uma prática que, de forma incorreta, passou a acontecer, de forma, uma maneira que o produtor conseguiu de tentar diminuir os seus custos. Mas todos nós sabemos, e aqueles que não sabem, é importante que saibam, que após o advento do surto da vaca louca na Inglaterra, na Europa, e o estudo dessa patologia muito importante, especialmente para a sanidade bovina, existe uma legislação internacional e também acatada pelo Brasil, numa legislação federal, que proíbe o fornecimento de produtos de origem animal para o nosso gado bovino, por demonstrações já comprovadas cientificamente, do risco de transmissão e da ameaça à sanidade do nosso rebanho. Então, fiz esse requerimento, fiz um contato direto e imediato com o nosso diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, doutor Bruno, que de forma pronta disse que colocaria os seus fiscais do IMA sob alerta, porque nesse momento em que vivemos uma pandemia por transmissão de agentes biológicos, nós não podemos expor o nosso rebanho, especialmente porque sabemos que existe uma legislação que regulamenta bem esse fato. Sempre comento que, às vezes, e isso é muito comum no nosso meio, as pessoas só acreditam no acidente depois que ele acontece. Foi assim, no rompimento da barragem de Brumadinho e já na barragem lá de Mariana, bem lembrada aqui pelo deputado Tito Torres, as pessoas se eximem de algumas práticas preventivas, acreditando que a catástrofe nunca vai acontecer. E isso não é diferente na nossa agropecuária. Nós temos os nossos fiscais agropecuários, tanto a nível federal, do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e no nosso Estado, no nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. Os fiscais são vistos por todos, algumas vezes até como aqueles que dificultam ou impedem alguma prática que é comum nas propriedades. Mas essas práticas, sabidamente, possuem um amparo legal. E nós, dessa comissão, não podemos descurar nenhum momento da assertiva fiscalização de toda a legislação vigente no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Nós somos a casa do povo, mas nós somos, sobretudo, a casa das leis. E essa legislação tem que se fazer valer nesse nosso ambiente. E o segundo requerimento, também relativo a um aspecto sanitário importante do nosso Estado, após a sanção do nosso governador da lei que regulamenta os nossos queijos artesanais em Minas Gerais, diversos regulamentos sanitários estão sendo consolidados dentro da estrutura da nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Especialmente os aspectos, os regulamentos e as práticas sanitárias que serão determinados pelo nosso IMA. E na lei que regulamenta os queijos artesanais, existe lá, bem claro, um artigo da lei que a participação na formulação desses regulamentos deverá contar com a participação efetiva dos produtores, dos pesquisadores e daqueles afeitos a esse tema. Eu tenho acompanhado, junto à CEAPA, o cuidado com que a nossa secretária, Ana Maria Valentini, tem tratado esse tema. Ela abraçou essa bandeira dos queijos Minas artesanais, tem visitado diversos produtores pelo Estado, tem muito interesse de que essa prática sanitária, ela saia do papel e aconteça efetivamente no campo, onde nós temos em Minas Gerais hoje cerca de 30 mil produtores de queijo, que a grande maioria atua de forma clandestina, pois não existia uma legislação que os amparasse. E no momento da regulamentação dessa lei, há necessidade que esse produtor seja ouvido. Há necessidade que os nossos fiscais, que os nossos especialistas procurem escutar e procurem verificar as particularidades de cada região e as particularidades da nossa produção artesanal. Isso sem descuidar dos aspectos sanitários, sem descuidar daquilo que nesse momento de pandemia a nossa população cobra do mercado cada vez mais, que são produtos seguros, que são produtos com rastreabilidade. Então, em momento nenhum, essa comissão está pregando nenhum tipo de descumprir aspectos sanitários importantes. Mas considero fundamental que o produtor do queijo Minas Artesanal de Minas Gerais tenha a sua voz ouvida por aqueles que formulam esses regulamentos. e não ouvidas somente através dos mecanismos tão comuns da consulta pública, comuns a toda legislação, mas que sejam ouvidos, que sejam chamados, que nós possamos, inclusive, no ambiente legislativo, se necessário for, trazer as aspirações justas que serão analisadas pelos nossos técnicos do IMA. Então, esse requerimento foi nesse sentido. fico aqui grato aos companheiros da comissão e coloco também esse importante tema, tenho certeza que cada um dos senhores tem nas suas regiões os produtores de queijo Minas Artesanal, que precisam que esse evento saia do papel e vire uma realidade prática. antes de passar a palavra ao deputado Inácio Franco, vamos fazer aqui a votação do requerimento do deputado Tito Torres. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor executivo da Fundação Renova em Belo Horizonte, pedido de informações sobre quais ações de reparação foram e estão sendo feitas aos produtores rurais instalados nas margens da bacia do Rio Doce em consequência do rompimento da barragem do Fundão ocorrido em novembro de 2015. Assina, deputado Tito Torres. Como vota o deputado Inácio Franco? Deputado Inácio Franco, o senhor precisa desativar o seu microfone. Pronto. Deputado Inácio Franco vota sim. Eu gostaria de uma parte... Eu vou entrar na audiência agora, Fernando, pois não... É só a respeito... Eu posso falar? Pode, pode. Então, é a respeito do requerimento do senhor, agora, Câmara de Franco. Eu sei que isso aí é uma legislação federal, mas eu gostaria que fizesse também um requerimento de autoria até do senhor também para o IMA orientar, principalmente o pequeno produtor rural, que muitos não conhecem a legislação e o IMA vai lá fiscalizar e vai apreender o rebanho desse pequeno produtor rural. Então, o IMA deve visitar todas as granjas e explicar que não pode ser vendido para o produtor rural para o animal. de gênero em maio. Isso, isso é um problema muito sério, viu? O grangeiro... Deputado Inácio Franco, o microfone desativou. Vamos ativar novamente o microfone. Pronto, pode falar, deputado. Esse é um problema serioso, principalmente, na região de Pará de Minas. Região de Pará de Minas, São Sebastião do Oeste, essa região toda que é grande produtora de aves. O grangeiro não vai ter onde colocar o seu resíduo. Também é outro problema. Aí vai usar também um problema ambiental. Está certo? mas o mais importante é também falar com o Imbro para poder não, primeiro, estar orientando principalmente o pequeno produtor rural. Então, vão chegar e vão aprender os animais e fazer com que esses animais sejam abatidos. É um pedido que eu faço à Vossa Excelência. Meu voto no requerimento do deputado Tito Torres é sim. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Será feito. Já conversei de forma direta com o diretor técnico do IMA e ele tem essa preocupação, a mesma preocupação de Vossa Excelência, de especialmente fazer uma primeira orientação e especialmente nessa orientação às granjas que não comercializem esse produto. Com relação às questões ambientais, fazem parte desse processo já há um bom tempo a partir do momento que houve a proibição. Muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Iremos fazer um requerimento nesse sentido. Como vota no requerimento do deputado Tito Torres o deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Tito Torres. Deputado Tito Torres vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Betinho. Deputado Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham todos uma boa tarde.